Desde a tarde desta terça-feira, vários itens recuperados pela Polícia Militar em Pato Branco. Foram mais de 10 pessoas presas nestas últimas 24 horas, numa madrugada ainda mais movimentada. Crimes diversos, como tráfico de drogas e receptação, além de apreensão de armas de fogo em Itapejara do Oeste. Nós tivemos, iniciando as ações ali no período ainda da tarde, um furto qualificado no veículo Palio, onde esse veículo posteriormente foi localizado e o suspeito, o autor, também foi preso pela equipe e encaminhado. Ainda com alguns depósitos de alguns objetos do veículo que ele tinha retirado. Tivemos o cumprimento de dois mandados de prisão. Esses mandados de prisão, dois indivíduos presos por mandados de prisão, mas totalizaram cinco mandados. Eles tinham mais mandados em aberto. Esses indivíduos eram perigosos, geravam risco aqui à comunidade, inclusive porque já terem passagens por roubo, ações com violência. E um deles já foi também identificado a participação num furto no centro da cidade, na rua Guarani, em um estabelecimento comercial, onde esse indivíduo tinha feito um furto de em torno de 10 mil reais de produtos e materiais. Foi localizado, identificado e também vai responder por essas ações. Então, retirada de circulação esses dois indivíduos. Tivemos duas situações de tráfico, uma delas encaminhadas pela Rotã, no bairro Alvorada, onde seis pessoas foram presas, quatro masculinas e duas femininas. E tivemos outra ocorrência de tráfico no bairro Morumbi, onde tivemos duas femininas presas e um masculino. A posse irregular de arma de fogo foi em razão de denúncias que o nosso destacamento de Tapejara do Oeste recebeu, de disparos de arma de fogo, foi averiguar a situação e acabou se deparando com três armas de fogo, armas longas e irregulares e ainda mais um simulacro de arma de fogo e diversas munições nesse local. Então, são várias ações que as nossas equipes da primeira companhia tiveram durante essas 12 horas de trabalho, que renderam bastante com relação à produtividade da Polícia Militar e que certamente vai render com relação à prevenção de atos futuros da nossa comunidade. A população sempre pode contribuir com o trabalho da Polícia Militar. O capitão Benjamin reforça que destas ações, inclusive, que movimentaram as últimas horas aqui no terceiro batalhão, tiveram a contribuição da comunidade de Pato Branco. Muitas delas já têm, inclusive, nessas ações, a ajuda da comunidade. Denúncias, informações, como foi a situação do destacamento, relatarem que havia um disparo de arma de fogo, que haviam situações para a polícia averiguar, outras da posição ou localização desses indivíduos suspeitos no cumprimento de mandado de prisão. Então, sempre a comunidade nos auxiliando. Quanto mais auxiliar, mais produtiva, mais eficiente vai ser a nossa polícia. Então, agradecemos aqui as equipes policiais pelo empenho, pelo trabalho e, principalmente, a nossa população pela confiança de sempre na Polícia Militar.